Música Bom rapaziada, o negócio é o seguinte, estamos aqui no nosso posto de mendigo, né? Aqui ó, xijotão, né? Meu saquinho aqui de utensílios que todo mendigo tem, mascarazinha anti-covid, né? Essa máscara aqui é o bom dela, cara, bem fresquinha, viu? Tipo, pensa numa máscara boa, galera, pensa numa máscara boa. E agora, mano, vamos fazer o seguinte, vamos encostar aqui e vamos esperar passar alguma pessoa. Essa rua aqui, ela passa algumas pessoas, a hora que eu cheguei aqui eu já vi umas duas, três pessoas subindo, então eu acho que vai ser questão de tempo pra gente conseguir pedir o primeiro dinheiro aqui hoje vestido de mendigo. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Vamos tentar aí conseguir pelo menos uns trocadinhos, né? Uns trocadinhos e tentar também não arrumar uma confusão muito grande. Bom, vamos sentar aqui e seja o que Deus quiser, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse, beleza? Bom, vamos sentar aqui e vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Oremos! Galera, tá vindo um cara, mano, e agora é hora de fazer o primeiro teste. Vamos pedir um dinheiro, pra ver se não vai ganhar uma esmola, né, mano? Se não vai conseguir ganhar uma esmola aí. Ô, amigão, beleza? Opa, viu? Desculpa te incomodar aí essas horas, cara. É que, assim, já faz um tempinho que eu tô aqui, sentado aqui, e eu tava até cuidando aqui da moto aqui pra um rapaz que entrou na casa ali pra ver se ele me dá uns trocados, sabe? Porque eu tô numa fome, cara, tá complicado, sabe? Eu queria comer alguma coisa, tipo, eu não uso droga, eu não bebo, eu não sou viciado em nada. Eu queria, assim, comer o negócio. Eu queria saber se você não pode, de repente, me arrumar uma moeda, um dinheiro, alguma coisa, só pra mim comer, sabe? Hã? Vai ser pra comer mesmo? Não, pra mim comer, cara, porque eu vou te falar, já faz aí uns dias aí que eu não como, e igual eu falei, eu tô aqui, tipo, na esperança de alguém me ajudar assim, sabe? Pra mim comer alguma coisa, porque tá complicado, viu? Tipo, eu tô sem dinheiro até pra comprar outra roupa, ó, tá com calor, eu queria ficar sem camiseta aqui, só que diz que é atentado ao pudor, né? É. Ficar sem camiseta na rua, então... Mas é o seguinte, então, se for pra comer, eu te dou. Não, se você conseguir qualquer coisinha, sabe? Tipo, é só pra mim comer o negócio mesmo, assim, dois reais, pô, ajuda bastante, cara. Ajuda bastante, que Deus te abençoe, viu? Então, eu tô uma pessoa de bem, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo por ajudar o próximo aí, ó. Com certeza, Deus vai te recompensar bastante, então. Então, obrigado mesmo, não precisa de mais pessoas igual você. Brigadão, hein? Agora, vou na padaria ali, que eu vou comer uma coxinha. Essa é agora. Essa moto é sua? Hã? Essa moto é sua? Essa é? Você não tava cuidando da moto? Tava cuidando, mas pra ninguém roubar, né? Ah, não, tá de brincadeira, né? Eu aqui andando de a pé, você tá andando de XJ? Não, mas é que, na verdade, cada um ganha vida do jeito que consegue, entendeu? Não, não, não. Dá meu dinheiro de volta, mano. Não, não vou devolver, não. Você me deu, entendeu? E aí, como que vai ser? Você vai dar o dinheiro ou não? Eu tô indo nessa, entendeu? Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar você com a paciente aí. Não, não, deixa ele aí, entendeu? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Você me deu o dinheiro. E aí? Dá a XJ pra mim, então. Não, mas você pediu? Não, dá o dinheiro. Se você me pedir, você também nem ia dar. Dá o dinheiro, mano. Não, não vou devolver, você me deu, velho. Não, o dinheiro, você tá passando por safado, mano. Você é um loco. Mas por quê? Aí, pedindo dinheiro com uma XJ em casa. Eu falei pra você que eu tava cuidando, eu tô cuidando, é quem ama cuida. Não, não, não. Não, dá o dinheiro, senão não vai entrar no problema aqui. Não, mas você me deu, não me deu? Não, não, não. Agora eu quero ir de volta. Pensa, se eu te falo assim, ó, te dou a moto. A moto é tua. Não, então demorou. Mas eu não falei, mas eu não tô te dando, entendeu? Não tô te dando, mano. Tá aí, mas se você querer mexer, eu vou chamar a polícia, entendeu? Porque daí é roubo. Não, porque você me deu os dois reais. Não, vamos fazer o seguinte, você me dá os dois reais e eu te dou a chave da moto. Não, não, não. Melhor ficar com o dinheiro, entendeu? Não vai entrar no problema, mano. Não vai entrar no problema, mano. E aí, mano? E aí, mano? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Tá, te devolvo. Aí devolva a chave da moto, hein. Não, cadê os dois reais? Tá aqui, tá aqui, pô. É isso aí, então. Aí, ó, é só uma pegadinha, só pra ver se você... É. Olha lá, a câmera lá dentro do carro, lá. É, nossa. Mas é só pra ver se você é honesto, mesmo. Eu já entrei aqui em choque, né, mano? O cara de TJ pedindo dinheiro. Mas não precisa ficar bravo, não, pô. Eu devolver o seu dinheiro. Desculpa aí, viu? Eu devolver o seu dinheiro. Desculpa aí. É isso aí, viu? Bonita moto, viu? Valeu. Cara, parece que eu amei com vergonha, rapaziada. Ô, Deus te abençoe, viu? Boa sorte. O cara parece que eu amei com vergonha ali, rapaziada. Não sei o que que rolou, tá ligado? Eu sei que, né? Eu achei que eu ia tomar uns tapa, tá ligado? Mas, né? Vamos fazer o seguinte. Vou guardar essa chave aqui. Porque vai que passa outra aí, quer pegar a chave. Aí, vira uma dor de cabeça. Levar o capacete até. Vai, mas a chave não fica a pé, né, rapaziada? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E vamos esperar mais um pouco. Vamos ver se vai passar mais alguém aqui. Provavelmente, deve passar mais gente. Tipo, na hora que eu cheguei, já vi gente passando. E passou isso aqui, não demorou nem uns 10 minutos. Então, mano, vamos aguardar. Porque o teste do mendigo da XJ6 tá a todo vapor aqui no canal. Beleza? Rapaziada, tá vindo mais uma pessoa, mano. Vamos ver como que vai ser. Opa, amigão, beleza? Opa, viu? Eu tô aqui, velho. Tem um tempo aqui. Tava querendo comer alguma coisa. Não sei se você tem alguma moedinha aí pra poder me ajudar. Algum dinheiro. Sabe? Porque, rapaz, eu tô numa fome, velho. Já faz dia que eu tô aqui nessa sarjeta aqui, ó. A única coisa que eu tenho aqui é minha cobertinha. Os dias frios. Que, pelo jeito, tá acabando, né? Porque tá um calor do caramba. E tá complicado, viu, a situação, velho. Só queria um trocadinho. Se você puder me ajudar com qualquer coisa. Só pra mim comer o negócio. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, eu só quero comer, cara. Não quero... Olha pra minha cara. Você acha que eu não te conheço, irmão? Mas você não me conhece, cara. Eu mudei pra cá há pouco tempo. Você acha que eu não te conheço? Conheço de onde, velho? Você vai falar que essa moto aqui é de quem agora? Essa moto eu tô cuidando ali pro rapaz ali. Ah, você tá cuidando? É. E aquela bosta daquela R8 lá que você bateu, tô na onde? Não, não sei de sei, não. Você não sabe, né? Não sei disso aí, não. Só queria comer o negócio mesmo. Para de s***, então, porra. Só queria comer o negócio. Aham. É, agora você tá me pedindo dinheiro. É, só queria comer o negócio. Tá pedindo dinheiro pra isso. Eu vou te dar dinheiro. Na hora que eu virar as costas, você vai montar na sua moto? Não, jamais. Eu tô cuidando da moto com o rapaz ali. Sabe o que você merece, velho? Aham? Você merece aquela bosta daquela R8 quebrada mesmo. Ah, mas o que você tá... Você merece um quebrado. Eu só queria comer, velho. Você é uma comédia. Só queria comer aqui, entendeu? Você quer postar quantas que eu vou olhar agora a chave da sua moto vai ter ali? Você tá cuidando da moto com a chave ali? Não sei ver se tá ali. Aí, tá vendo? Tá, né? Mas eu tenho certeza que tá com você. Não, não tá não. Você tá confundindo. Você tá confundindo eu. A bosta, o que que tem aqui? Sei lá o que que tem aí, entendeu? Tá um mindinho muito bonitinho. É, então beleza. Se não quer ajudar, então não estraga tudo, né? É aquela bosta lá. Só queria comer. Mas você não quer dar ajuda pra não comer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui e vou dormir. Tá ligado? Ah, vai dormir. É, vai dormir, entendeu? Pelo menos eu tenho R8 batido. E você? Você tem o quê? Pelo menos eu tenho R8 batido lá, velho. Tá vendo como que você... Aí, ó. É isso, ó. Você tá vendo que eu não sei... Faz aí, entendeu? Tá gravando ali. Tá gravando você, viu? Tá gravando. É, então. É isso, então é isso, ó. Ah, seu bosta. Vai lá e faz o caminho que você tá fazendo aí. Não quer ajudar? Não precisa, entendeu? Não quer ajudar, irmão? Você não precisa de ajuda não. Tá bom, velho. Tá bom, então, velho. Tchau. Tchau, vai. Tchau, vai. Tchau, vai. Vai lá, vai. Tô sofrendo aqui, ó. Ah, eu tô sofrendo aqui, ó. Ó, tô tomando um salzinho aqui, entendeu? Aí vai lá. Você tem alguma coisa contra mim? Problema, Marcelo? Eu vou me lembrar de te bater. Tá bom, é. Eu não vou te bater, porque senão eu vou se fuder. É, então, lógico que vai. É, né? Vai bastante ainda. Com o médio. Então, tchau pra você. Com o médio. Tchau pra você, hein. Tchau pra você ler outra moto sua aqui, pra você não passar tudo. Não, aí não. Aí não, aí não. Sai fora. Não, não, não. Aí não. Aí não. Aí não, não. Aí não, não. Aí não, não. Só vai, só vai, só vai, entendeu? Não, só vai, só vai, entendeu? Deixa aí. Não, não vai murchar nada, não. Não vai murchar nada, não. Aí não. Deixa o biquinho aqui também. Não, ué. Vou te dar pelo menos o biquinho. Não, aqui. Vai ficar dando trabalho aí? Você não quer ajudar? Você já sabe quem quer eu, então, beleza. Já que você tem, me dá você, então, mano. Dois reais? Eu não tenho dois reais, não, pra te dar. Você não tem? Não tenho. Faz o seguinte, pode ir, vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora. Que é o que você... Que é o que você... Invejoso, invejoso, passa mal mesmo. Não curte ver aqui, ó. O motorzão, né? É. Então é isso. Falou pra você. Falou. Vai. Aí, rapaziada, você está vendo, mano? Do jeito que é. Você é invejoso, ó. Você é invejoso, tá ligado? Tipo, eu não vou entrar no biquinho. O cara, né? Vocês estão vendo que ele deve estar querendo confusão, tá ligado? Está querendo confusão. Tipo, o cara vem, tipo, chuta o negócio, joga o saco em mim. Qual que é a necessidade de fazer isso, né? Qual que é a necessidade de fazer isso? Então, tipo, é bizarro esse tipo de coisa. Como que tem gente invejosa nesse mundo. Eu vou fazer o seguinte, mano. Depois dessa aqui, ó. Sério mesmo? Eu vou até pra casa. Eu vou embora, né? Porque eu acho que por hoje já deu esse teste. Quero que vocês comentem aí a sua opinião aí a respeito desse... Tipo de pessoa que passou aqui agora, sabe? Tipo, querendo ou não, mano. É deprimente esse tipo de coisa. E por isso que às vezes eu hesito em fazer esse tipo de vídeo aqui no canal diariamente, mano. É um vídeo esse tipo assim que gera muito problema, sabe? Bom, fazendo o seguinte, mano. Vou encerrar por aqui. Vamos pra casa. Vou pegar aqui, ó. Meu saco. Vou guardar ali no carro ali. E partiu. Deixa aí o likeão aí que ajuda a gente demais. Quer mais vídeo igual esse? Se inscreve aqui no canal. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E pui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.